Tchau, beleza. Começamos bem. Uma corrente parece de navio, tá ligado? É impressão minha essa corrente para esse bosta. Pior que eu olhei de relance e me parecia um toletão, tá? Não vou... Espero que eu não tenha sido o único que vi isso. Esse som dá uma agoniazinha, né? Esse barulho dá um pouquinho de agonia. Deve demorar para não se encortar isso. Caraca, que grande esse negócio, né, mano? Às vezes eu salto uns cocôs desse jeito. Isso é fornalha, né? Eu acho. Caralho, o cara fez um forno num cano? Isso é um cano? Ah, porque daí ele pode moldar do jeito que ele quiser. Aí tem uma vaga meio ASMR. O barulho das coisas batendo, lixando. Que delícia. Pior que eu acho esse trabalho de ferreiro muito legal, cara. É muito legal. Olha isso que maneiro, cara. Imagina na Idade Média. Esse cara tendo que fazer toda vez isso para fazer, tipo... Os capacetes, os negócios. Mano, eu tenho certeza que eu já teria me queimado 20 vezes. Imagina o quão que está quente isso. Nossa, mas está vermelhaço o negócio. Muito louco, né? Como o aço fica assim quando esquenta. Imagina eu pegar na mão e isso já era. Ele falou que foi uma das coisas mais difíceis que ele já fez. Será que é uma espada ou algo do tipo, velho? Porque ele está achatando o bagulho. Está ficando bem fininho, né? Parece até uma barrinha, tipo, de bar de prata. Tá. Não ficou muito reto, mas achei legal. Nossa, ele martelou muito para ficar assim. Ok, está bonito. Resta saber agora o que diabo é isso, né? A hora vai lixar. Eu estou curiosa para saber o que ele vai transformar isso. Uma espada? Será que é uma espada mesmo? Eu acertei, velho? Porque ele está lixando agora. Ela está em um formato meio curvo. O negócio está parecendo aquelas lixas de unha, certo? Ai, que barulho horrível. Nossa, eu fiquei arrepiada. O bom é que esse cara deve ter uma paciência, assim, ó, admirável, né? Porque você é muito demorado. Ah, ele está lixando para tirar o negócio, deixar bonito. Ah, agora fez sentido. Mas é uma lâmina ainda, né? Olha, mas também como ficou brilhando. Está louco. Vai ser uma espada, certeza. Tem que ser uma espada. Eu ainda chuto na espada. Se eu acertar, eu sou pica. Eu vou fazer file sanding. É, ele está lixando bastante. Fazendo uns desenhos. Todos esses barulhos já serviam de agonia. Quanto tempo será que demora para fazer isso? Porque no vídeo é rápido até, né? É uma espada. É? Nossa, ele tira como se fosse... Tipo, caçinha de unha aqui do lado. Vai cortar toda essa parte? Parece muito uma katana. Acho que ele está fazendo, tipo, uma katana. Que massa, velho. Acho que fez uma katana pelo formato. Eu tenho uma espada de verdade no meu quarto. Eu sou toda paranoica. Pô, é mó relaxante esse tipo de vídeo, né? Vocês acham, não, pô? Mano, eu juro, eu teria me machucado muito. Eu nunca, na vida, eu ia conseguir fazer esse tipo de trabalho, porque eu sou muito desastrada. Eu ia ter me cortado tanto. Ai, esse me deu uma agonia. Nossa, eu me lembro de um dentista. Parece que ela está acerrando minha alma. Olha o cara de formulão aí, ó. Ayrton Senna do Brasil. Cara, demora um ano, mas também depois que ficar pronto é muito satisfatório, né? Eu não sei se é satisfatório só pra mim, mas é muito satisfatório esse tipo de vídeo. Olha, o índice depois. A parte da katana atrás, ela é grossinha pra tu poder dar parry, né? Que eu não sei como é parry em português. E a frente afiada, puxinho. Eu comecei a gostar de espada por causa da Michonne. Do The Walking Dead. Parece a faquinha da Jet. Provavelmente ali ele fez um encaixe pro cabo, certeza. E aqui é a lâmina, obviamente, é. Acho que não tá afiada ainda, né? Porque senão ele teria cortado os dedos, viu? O que é isso? O katana é um negócio muito legal. E eu não tenho a menor ideia do que ele tá fazendo agora. Se trabalhar artesanal é muito louco. Eu queria saber fazer essas coisas. Ai, ele botou o negócio pra fazer o cabo de massa. Agora que eu saquei... Ou não. Não é isso. É outra coisa. Pra que serve isso? O que ele vai fazer? Tá, eu... Não é preciso que sou eu que tô um pouco confuso, velho. Parece que ele tá usando módica pra fazer o fogo pegar. Tem que botar no... Tipo, na grelha? Fazer um churrasco da katana. Ai, ele deixou ela no fogo. Mas pra quê, será? Tá, dá pra entender o que ele tá fazendo. O som me pergunta a utilidade do porquê. Pra quê, botar fogo? Parabéns, você criou um incêndio. Isso é óleo? Olha, água não é porque... Pegou mais fogo? Tá igual, não serviu pra nada. Tá, deve ter algum... Deve ter servido pra alguma coisa, mas... A espada endurece quando outra espada é anhelada. Isso agora ele tá lixando tudo de novo? Tem que lixar tudo de novo? Por que ele fez isso? Eu não entendi. Não entendi, Mariel. Vamos ver agora como é que vai ficar. Talvez a gente... Dê uma luz, né? Ai, que agonia. Que agonia o som. Lembrando, rapaziada, que isso era uma corrente que ele achou no nada, tá? Mano, parece novo. O negócio era veio. Dois dias pra só afiar a katana. Falei que demorava, cara. Eu sabia que demorava. Que eram só os cortezinhos que ele fazia. Ah, tá muito bonito. Nada a ver com o bagulho do começo, tá ligado? Que era aquelas argolas. Que cara pica. Ai, pior que deve ser tão gostoso ficar fazendo isso. Com uma espada. Do nada uma flor. Mano, é um trabalhinho de passeio, mas pô... Eu compraria fácil se ele vende. Eu compraria fácil porque eu gosto muito de colecionar. Eu queria poder colecionar esses tipos de objetos, assim. Aquela parte ali embaixo é onde vai o cabo, né? Eu acho. Viam, viam, vamos lá, viam. Ai, que linda. Nossa, ficou muito bonita. Já tá... Chega a estar refletindo ele de tão liso o bagulho que ficou, velho. Quantos passos ainda faltam? Que é mais fácil comprar no Mercado Livre. Nossa, o negócio virou até um espelho. Que da hora. Ficou bonito isso aí, velho. Olha isso. Bonito. Dá pra fatiar uma galera com isso aí. A gente corta até papel. Mas não fica cortando muito papel que vai estragar o fio, né, fi? Circuncisão um dia. Dá pra brincar de frite ninja aí, ó. Meio que é o ribaque. Ribaque é o cabo ou é outra coisa? Parece sabonete. Mas o que que é isso? Um sabonete? Parecia um sabonete. Ele vai fazer o... Punho agora? Não sei como é que é o nome. Punhadura? Não sei como é que é o nome aqui. Cara, você tá muito confuso. Não é possível que só eu tô muito confuso, cara. Como tem coisa que a gente não faz ideia, né, de como funciona. Tipo, eu nunca vi um negócio desse. Hum, eu acho que era um molde. Faz o quê? Uns cinco dias que ele tá vendo isso daí? Passar um leite condensado, né? Deixar docinho. Então, não profissional. Pra mim, tudo isso aí tá profissional, cara. Não sei por que tu escreveu que não tá profissional. Tá, era cera. Era cera, rapaziada. Temos nossa resposta. Nossa, deve tá muito quente. Nossa, deve tá muito quente. Eu teria queimado meus dedos 20 vezes. Quantos graus que fica a fornalha, cara? Que pra tu derreter metal, tem que tá insuportável pra o próprio satanás, cara. Será que é assim que faz cadeado também ou não? Acho que não, né? Só que agora eu não entendi como é que ele vai fazer o cabo em si. Cara, eu queria saber se é tudo a mesma lixa, cara. Tu sabe que tem muitos tipos diferentes de lixa, né? Ó, isso aí é outra lixa que tu faz com água, né? Eu acho que esse vídeo é extremamente satisfatório. Por que que será que ele lixa tudo com água? Ficou perfeito, olha isso. Eu trabalho 100% manual, né? Será que o negócio vai se transformar em outro totalmente diferente? Eu tô muito curiosa. Guarda, ele vai fazer o escudão também? Será que a gente não tá tentando ensinar a gente como faz uma katana pra gente finalmente conseguir fugir do sequestro? Cara, esses negócios que giram assim, cortando, é muito satisfatório, velho. Mas pra que isso? Não faz sentido. Isso aí não faz parte da espada ou faz? Ah, o guard é o... Tem o cabinho do negócio, aqui tem a rodela e a katana pra cima, esse que é o guard, né? Ah, tá, essa aí eu acho que é a parte que vai entre o punho e a espada, pra que não... Pra não subir a mão, sabe? Tá bom, tá aqui mexendo em todas as suas máquinas, mesmo eu não fazendo ideia como que mexem isso. Na verdade, eu não faço ideia do que que é isso. Vou ter que admitir pra vocês. Esse álcool gel, ó, pra katana não pegar covid. Eu tô tentando pensar na espada, mas não faz muito sentido. Eu acho que não é a guarda, eu acho que não é o... Esse negócio vai entre, porque tá muito grande isso aí. Agora que eu me toquei, que além do cabo, tem que ter um negocinho de proteção da mão. A espada vem aqui, pra proteger e não cortar os dedos, né? Nossa, mas tá... Nossa, tá bizonho de lindo isso aí, cara. Please like and subscribe. Dá like aqui, dá like lá. Se inscreve lá no canal do cara. Tá, escolhendo a madeira pra mão. Beleza, então era realmente pra isso mesmo, mano. É a guarda da mão que ele vai fazer. É provavelmente o punho e a guarda, né? E ele pega só coisa velha, ó. Olha o dedo, moço. Tira, 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 tira. Isso. Que legal, né, mano? Tipo, o bloco de madeira, ele não é reto. Ele teve que fazer maior movimento ali, pra ficar retinho. Agora, o que pega a mão mesmo. Tá, entendi. Agora faz sentido. A partezinha de cima, o coisinho pra segurar, só pra ficar uma decoração bonita. É satisfatório de ver, na real. Que tu vê, tipo, um lixo virando um negócio massa, tá ligado? Esse cara é um artista. Mão de anjo. Cara, o barulhinho do ASMR tá muito gostoso. Mano, e o cara falou, escreveu no vídeo, que ele se sentia não profissional. Pô, olha isso, mano. O cara tem um monte de ferramenta profissional. Tudo que ele tá fazendo é pica. Muito profissional pra mim isso aí, véi. Uai! Parece uma cola. É muito relaxante esse tipo de vídeo, cara. Não sou só eu que acho, né? Escreve aí. Fala pra mim. É relaxante ou não é? É, por enquanto tá bem rústico, né? Mas certeza que do jeito que ele tá arrumando essa espada, esse rústico aí daqui a pouco já virou um bagulho muito pica. Ele vai parafusar, será? Essa máquina é que mais me dá medo, inclusive. Ela tem cara de ser muito perigosa. Cara, tem que afinar bem, meu querido, pra poder ficar direitinho na mão, né? Se for o de pegar, tem que ficar bem quiminho. Por que ele tem que ficar fazendo assim na lixa? Tipo, a lixa já não tá girando por conta própria? Parece até outra madeira. Parece que ele comprou outra madeira, ó. Ficou redondinho, pequenininho, fininho, pô. Perfeito. Era cola? Para não ficar bolha. Nossa, olha o reflexo, cara. Olha o reflexo, que lindinho. Ah, ficou muito da hora. Eu não entendi pra que vão ser essas pecinhas. Aquele negócio redondo, eu achei que era maior. Não é tão grande assim. Isso foi muito genial. É o cabito. Só falta o cabito. Nossa, tá muito bonito isso, velho. Pô, ficou pique esse braço aí. Esse braço não, esse cabo. Janela da rua também é cultura. Agora você ia fazer uma katana. Conseguiria fazer? Não. Mas eu sei como se faz. Até decorar ele vai. Quanto será que ele cobra pra... Fazer uma katana pra mim? Não, o cara tem que ter muito talento pra isso, de verdade. Muito talento. E uma assim, produzida assim, deve ser muito caro. Muito caro mesmo. Ficou muito linda, né? Será que ele vai no cabo antes? Olha que lindo! Meu Deus! Tudo está perfeito. Nem parece que ele fez o bagulho do lixo, mano. Pegou o bagulho que estava enferrujado, podre. E transformou num aço ou num metal. Não sei que material que é exatamente. Novo! Está brilhando. E agoniado porque não estava reto na primeira no ferro. Mas é porque ela é curva, né? Katana é curva. Por favor, agora fatia alguma coisa. Mano, está muito bonito, gente. Nossa, 26, é muito grande. Cara, é muito grande. Ele vai fatiar. Ele vai fatiar. Ele vai fatiar. Fatia, 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 moleque. É muito afiado, velho! O fio disso aí, ele ainda fez a fiada, velho. Nem ficou sem fio. Ai! Tem que se cuidar, né, moço? Randon Hands. Randon Hands. Gostei, mano. Gostei. Eu gosto desse tipo de vídeo, assim. Mais ASMR. Sério, gente. Eu gostei muito desse tipo de vídeo. No começo, eu estava meio, tipo, mas eu curti demais. Eu nunca vi a produção de uma espada, assim, de uma katana, desde o começo. Eu curti muito. Esse homem é um verdadeiro artista. Queria eu saber fazer essas coisas. Aqueles machucados ali, eu provavelmente teria perdido um rim. E olha que meu rim fica dentro do meu corpo. Como eu ia perder, não sei, mas provavelmente eu perderia. Achei muito bom. É muito legal ver o negócio, tipo, o lixo se transformando numa coisa foda, tá ligado? E tudo que ele usou foi, tipo, rachado. Achei muito legal. O cara tem um puta de um talento.